Muita gente, como nós aqui, tem medo de chegar e abrir alguma coisa e enfrentar, falar, será que vai dar certo, será que não vai dar certo? Você não sabe se vai dar certo ou não. E é o que acontece hoje, muita gente tem vontade de abrir seu próprio negócio, só que fica com medo. Então, hoje, se você não chegar e enfrentar, colocar a cara à frente, ela, graças a Deus, abrimos esse aqui já tem um mês, estimulamos algumas expectativas que nós tínhamos que fazer diariamente, e está superando as nossas expectativas, e a tendência nossa é cada vez mais aumentar. Primeiramente, aqui o foco é animal de pequeno porte. Tem algumas coisas de pesca, mas se abrangimos também, nós estamos tentando pegar de todas as áreas. Só que, agora, assim, aparentemente, é só animais de pequeno porte. Daqui uns dois a três meses, aqui, nós já vamos estar abrangindo de animais de grande porte. Assim, agora nós estamos pretendendo aumentar mais a empresa, nós estamos pretendendo fazer um consultório aqui, eu mexer com animais de grande porte, porque aqui era só animal de pequeno porte, nós estamos tentando estar tendo procura. Então, assim, a vantagem, assim, foi além das nossas expectativas, entendeu? Hoje, assim, aparentemente, esperamos que continue assim, né? E corra mais dinheiro para o povo, entendeu? Para nós, empresários, certo? Porque, assim, pelo menos, assim, tomo tendo uns constrangimentos agora, sim, entendeu? Por causa dessas obras. Mas esperamos que isso aí, futuramente, seja gratificante para nós. O que eu tenho que dizer é o seguinte, nunca desista dos seus sonhos. E se você quiser abrir alguma coisa, se você quer enfrentar, vai em frente. Nunca tenha medo. Se você tiver medo, você não vai chegar a lugar nenhum. Outro, entendeu? Você tem que chegar e falar, ó, eu quero isso, vai em frente, entendeu? Porque se você não for em frente, você não sabe se vai dar certo ou não. Então, é isso que eu tenho a dizer, pessoal. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto